Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu gravei um vídeo à noite para vocês, espero que vocês gostem, desculpe a qualidade da imagem que não está muito boa, minha câmera não filmou muito bem à noite, mas fique com o vídeo aí e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.